Eu recebi um casal na semana passada que eles tinham feito três fertilizações in vitro, não tinha dado certo nenhuma e eles queriam agora avaliar a parte masculina que já deveria ter sido feita antes. E ninguém tinha perguntado para o marido os hábitos dele, ele usava maconha três vezes por dia. Bastou eu pedir para ele parar de usar que em três meses o espermograma dele de zero voltou para normal.